Salve galera, bom dia! Estamos aqui na Avenida Rádio Auleste Aqui é São Paulo, capital Tô fazendo esse vídeo aqui rapidão pra agradecer aí uns mil inscritos Mil e quinhentos inscritos no canal Estamos bombando E aproveitando vou mostrar onde eu comprei meu quadriciclo, tá ligado? Vídeo rapidinho aqui, mostrando um pouco do meu dia Hoje é sabadão Minha esposa vende os produtos aí, né? Pra salão de beleza Então vou ter que fazer uma entrega pra ela Prendo sabadão Olha aí, olha aí, olha aí Ele vai vir pra cá, fica vendo Então é o seguinte, tô mostrando aí um pouco da cidade de São Paulo pra vocês, né? Ontem eu saí, fui fazer um vídeo e a bateria da GoPro acabou, mano E aí já quero falar também pro pessoal aí que tá perguntando Ô, cadê os vídeos de trilha e tal? Logo mais vai ter trilha, né? Já tá marcada pra mês que vem E se tudo der certo, estaremos presente Meu, se você gostou aí do vídeo aí, já dá um like aí pra dar uma força pra nós Se você não gostou também, dá um like Não dá um dislike aí não, mano Pelo amor de Deus, hein? É, eu comprei meu quadril de sul aqui na Remasa No Tatuapé Pra quem conhece aqui em São Paulo Sabe onde fica É... Na Avenida Rádio Auleste Conhecida também como Alcântara Machado Vou mostrar aqui pra vocês Ele tá ali do outro lado, quer ver? Opa, cuidado com nós Minha moto tá toda zoada ainda, mano O retrovisor tá... Tá quebrado O pezinho tá meio torto ainda O estribo Foi ali que eu comprei meu quadriciclo, ó Ali, ó Então, dá pra ver ali? Moto Remasa, Tatuapé Comprei minha moto aí também Né? Olha ali o Rafael Comprei com ele ali, ó O que tá postado ali É, com o Rafa Então é isso aí, galera Paguei 26 mil Mas eu fiz um consórcio do quadro Qualquer dia eu vou Vou mostrar aí pra vocês certinho Como que eu comprei Como que eu fiz, tá ligado? Que é embaçado Comprar um quadriciclo é embaçado, hein, mano? É É dinheiro, hein? Mas A gente não pode desistir dos nossos sonhos, tá ligado? Se a gente tem um sonho A gente tem que correr atrás Trabalhar Vocês que estão começando aí Estão na escola Ainda tem que estudar, mano Pra um dia chegar lá, tá ligado? É, claro que tem quadriciclo bem melhor Isso do que o meu É, nem se compara Bem mais caro Tem quadriciclo de 70 mil, mano Isso é louco Né? O nosso é 26, 25, 900 Por aí, tá ligado? É É complicado, mano Aí eu já vi pessoas Poxa É Eu acho que eu nunca vou ter um desses Meu Não desiste não, mano Vai atrás dos seus sonhos Né? É Eu também pensei que eu nunca ia poder ter um quadriciclo, tá ligado? É De verdade mesmo, mano Pensei mesmo É Tinha meses que eu só pagava as contas de casa E não sobrava nenhum real, mano Pra falar Eu vou pôr Vou pôr na poupança, tá ligado? E Correndo atrás Tô sempre correndo atrás, mano Né? Não pode parar, mano É Hoje é sabadão Tô trampando Né? Querendo ou não Ah, tá entregando pra seus poupes Mas tô trampando, mano Se fosse um vagabundo Não ia entregar nada Oh Pega a segunda-feira Né? Mas o peixe dela tá pinto Tá precisando Tá precisando, né, mano Ó E aqui em São Paulo Tem essas faixas aqui, tá ligado? Pra quem não conhece São Paulo Tem essas faixas de moto É Pra dar uma distância aí dos carros Porque antigamente tinha muito atropelamento, mano De pedestre, tá ligado? É O pedestre vinha E as motos vinha Passava louca Passava no farol vermelho E não dava pra ver Geralmente é essa faixa E a faixa de pedestre na frente, tá ligado? É Que aqui não é travessia de pedestre Né? É Mas é isso aí, galera É Fazer um vídeo rapidão Essa era a minha atenção Olha o radar, ó É Aqui também em São Paulo Tem radar pra caramba, mano Vacila aqui Vai Máquina de viagem 150 São mais andadinho falha do que de moto, hein? Mas é isso aí, ó 150 já me acelera, hein, mano Caminhão Ai, meu Deus Não tô pegando a minha frente, não Cuidado, hein? Abro espaço aqui pro cara da moto Coutinhozão fala Tô indo ali na Avenida Rebouças Rapidão circular Com certeza, galera? Vou ficando por aqui E até o próximo vídeo aí Com a radar Opa 50 Estamos 50 por hora Vambora É o pé? Não Isso aqui era o pé vermelho Com a sua Com a sua nave É vermelho tá vendendo a dele, hein, mano É Quem quiser comprar aí, a Bajeiro 4x4 Quem gostar, mano Tava mandando uma mensagem aí Não sei se ele já vendeu, mas Eu acho que não, hein Mas ele é na cor preta também O daqui é o seguinte, mano Tem que cozinhar Corredor, está de moto Cozina sem medo Sem medo de ser feliz Porque os caras não vê Tem a radar Vambora É Os caras não te vê, mano De moto, mano Tem um ponto cego no carro, tá ligado? Você que é pilota Aí você tá ligado, né? Taca a mão na buzina, tio Se não pode me ter barulho Taca a mão na buzina Sempre é bom buzinar É Land Rover Ó Valeu De novo Land Rover Falei errado Quem sabe um dia nós coma um papo deus Cinquentinha, hein, mano Cinquentinha Aí eu uso a velocidade Para cinquenta quilômetros por hora E vamos embora Meu É mó da hora Tá ligado Eu tô gravando o vídeo Porque, mano De verdade mesmo Eu tenho companhia, né, mano É Vocês estão aí comigo Na minha garupa É mó divertido mesmo Na trilha Quando eu tô Tô na câmera Não liga, mano Tô parado Jato, mano Sem companhia, tá ligado? É Muito bom mesmo Tá com vocês Com vocês comigo, tá ligado? Agradeço mesmo De coração, mano Obrigado aí As meninas Que nos assistem também, né Meu E aí, bolsas Eu tô indo pra onde aqui, mano Ah, eu tô certo Mas tanto tempo Eu não venho E agora Nós foi promovido, né, mano Nós era motoboy Agora nós é balconista Lá na empresa Valeu Caso de dúvida Melhor não tentar passar, né Aqui a gente vai pegar 23 de maio Só que Não, na verdade Eu não vou pegar 23 de maio, né Estamos sentindo 23 de maio Praça João Mendes É Parque do Aroujo Estou em tacar Aqui, ó É o meu Doutor de verdade, né Eu acho É, de verdade Isso mesmo Pra quem não conhece Aqui tem comida japonesa Aqui nos bagulhos da hora Aqui, ó Vai pra Praça da Sé Entra ali Vai pra Praça da Sé Olha o radar Isso aqui é novo, hein Mas tem que eu não venho mesmo E aqui pega 23 de maio Vai pro aeroporto de Congonhas Não precisa de nada A gente vai reto E eu vou pegar sentindo Paulista Ali Eu vou sentar Paulista Não sei se vocês já Já escutaram Já ouviram falar Da primeira Paulista, né E aí E aí E aí E aí